E aí galera, motoqueiros da RN, hoje o primeiro Macau Motofest, domingão aqui, mostrando aqui para vocês o adesivo aqui do meu canal, vou estar lá distribuindo para a galera, se inscreva aí abaixo, compartilhe, tamo junto, DJ Fernando, moral de Macau, fechou? Fui, partiu o encontro, hein? Você tá me querendo? Tá me desejando? Vou te pegar, quando o show acabar, vou te pegar, quando o show acabar, vou te pegar, quando o show acabar, meus olhos te entregam, tá querendo algo mais. E vai cantar assim, uma canção assim, e você fica à toa, e o meu se liberta. E aí Agora, now it's on, sol é o Rafael. Now it's on, sol é o Rafael. Well it's on, sol é o Rafael. O que é isso? 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 O que é isso?